Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, primeira edição. Segunda edição do Maranhão de Negócios marca os 170 anos da Associação Comercial. Agricultoras da zona rural de São Luís participaram de oficinas e orientações sobre o melhoramento para a comercialização de frutas e legumes. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, você vai conhecer as leis estaduais que garantem os direitos dos indígenas maranhenses. E na reportagem especial sobre o Dia dos Pais, você vai conhecer histórias de filhos que seguiram as mesmas escolhas profissionais dos pais. O Assembleia em Foco, primeira edição, está começando. No próximo domingo, dia 11 de agosto, é comemorado o Dia do Estudante. E amanhã, as comemorações são para os alunos superdotados. No Maranhão, o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades ajuda a desenvolver o talento de estudantes que se destacam em diversas áreas. E o governador, Carlos Brandão, já sancionou uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa que estabelece medidas. Entre elas, a identificação de alunos superdotados a partir da educação infantil. Emanuel descobriu o talento para as artes ainda na infância. Acabou sendo indicado para o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Superdotação, que funciona nesta escola no bairro Coab, em São Luís. Aqui, ele pode desenvolver bem mais que a técnica da pintura e do desenho. Eu achei uma experiência muito boa, por tantos lados. Principalmente o lado de eu conseguir me entumar melhor, porque graças a que o Núcleo, eu pude me tornar alguém mais espontâneo e livre, enfim. O mesmo aconteceu com Mariana, que começou a frequentar o Núcleo há cerca de um mês, mas já percebeu os avanços. Eu queria achar um curso para eu poder aprimorar meus desenhos, a minha amiga me indicou. Aí a gente fez um teste para ver se dá, vai, deu certo. A gente ficou aprimorando e eu gostei bastante daqui, porque eu já desenhei desde criança, eu queria aprimorar mais, porque é bom aprimorar o que a gente tem. Ao todo, são 180 estudantes que frequentam o Núcleo até três vezes por semana, sempre no turno oposto ao das aulas regulares. A maioria chega aqui por indicação dos próprios professores que identificam as habilidades. São aulas nas mais diversas áreas, de matemática a pintura, projeto que já existe há 17 anos. Os nossos alunos aqui, eles apresentam diversos talentos em diversas áreas e eles chegam indicados pelas suas próprias escolas, seus próprios professores que nos indicam. E aí, o que nós vamos fazer com esses estudantes? A gente faz o enriquecimento curricular, a gente faz o processo de observação inicialmente, para ver se ele tem realmente interesse na área que foi indicada, para a gente iniciar a partir daí esse enriquecimento do currículo escolar do estudante. No Maranhão, foi sancionada a lei de autoria do deputado estadual Leandro Belo, que estabelece normas para a implantação de políticas públicas para o desenvolvimento de potencialidades de estudantes com altas habilidades de superdotação. A lei estabelece, entre outras medidas, a identificação desses estudantes a partir da educação infantil até o ensino médio e o encaminhamento deles para um ambiente apropriado para o seu desenvolvimento. Pessoas com altas habilidades de superdotação são aquelas com alto potencial e grande desenvolvimento em áreas como intelectual, psicomotora e de criatividade e liderança, por exemplo. A lei 12.098, ela foi sancionada agora no final do mês passado, mês de outubro, e ela vem justamente para fortalecer esse atendimento educacional especializado dos estudantes com altas habilidades de superdotação. Ela vem oferecer políticas públicas, então ela vem garantir para que esses estudantes, eles possam ter os seus atendimentos, sejam realizados dentro de suas próprias escolas, e dentro de diferentes espaços, não apenas do núcleo. Então ela reforça esse atendimento, ela dá uma visibilidade ainda maior para esses estudantes. Hoje é comemorado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1995. O Maranhão é o terceiro estado do Nordeste com maior população indígena. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem garantido, por meio de leis, os direitos da população indígena maranhense. No Brasil, já são mais de 1.693.535 indígenas, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2022. Em 2010, eram em média 896.917 pessoas indígenas no território brasileiro. Ainda segundo o Instituto Maranhão, o terceiro estado do Nordeste com a maior população indígena. São 57.214 pessoas que se autodeclaram assim. Em todo o estado, existem 20 territórios indígenas. Destes, 17 são demarcados, segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Em um estado com 72,93% da população indígena vivendo dentro de terras indígenas, foi necessário criar leis para defender as tradições, os territórios, a cultura desses povos originários. Entre elas, está a Lei 11.638 de 2021, que instituiu no Maranhão o Estatuto Estadual dos Povos Indígenas. A legislação pioneira no país também criou o sistema estadual de proteção a eles. Também em 2021, foi sancionada a Lei 11.568, que instituiu no calendário oficial de eventos do estado, o Dia Estadual da Mulher Indígena, celebrado anualmente em 5 de setembro. Em 2022, foram sancionadas a Lei 11.820, que criou o selo de qualidade e autenticidade artesanal indígena, produzido no Maranhão. E a Lei 11.642, que reconhece o artesanato produzido e comercializado diretamente pelas comunidades indígenas, como de relevante interesse cultural do estado. Em 2023, passou a vigorar a Lei 11.960, que declara a festa da menina-moça como patrimônio cultural e imaterial do Maranhão. Em 9 de agosto, é celebrado o Dia Internacional dos Povos Indígenas. A data é importante. Foi criada por decreto da ONU, em 1995, com o resultado da atuação de representantes de povos indígenas. Um momento para ressaltar e respeitar a história de luta dos povos originários de todo o mundo. Veja após o intervalo, segunda edição do Maranhão de Negócios, marca os 170 anos da Associação Comercial. E agricultoras da Zona Rural de São Luís participaram de oficinas e orientações sobre melhoramento de frutas e legumes. É o que você acompanha logo após o intervalo. A Associação Comercial do Maranhão lançou a segunda edição do Maranhão de Negócios, evento que reuniu empresários e agentes do setor econômico com o objetivo de trocar experiências e discutir estratégias para impulsionar o desenvolvimento do Estado. A abertura da segunda edição do Maranhão de Negócios aconteceu em São Luís e marcou o início das comemorações de 170 anos da Associação Comercial do Maranhão. A Associação Comercial, ao longo desses 170 anos, tem feito o maior protagonismo no desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso Estado. Na verdade, nós somos a quinta mais antiga do nosso país, a mais tradicional do nosso Estado. E ao longo desses 170 anos, tem, juntamente com os empresários, com o poder público, tem participado de uma forma muito ativa no desenvolvimento econômico do nosso Estado. Por isso que é um motivo de muita felicidade, de muitas comemorações e também de homenagens. Homenagens aos presidentes que aqui passaram e que deixaram todo o seu legado. O evento é uma oportunidade para empresários, empreendedores e agentes do setor econômico do Estado trocarem experiências e discutirem estratégias para impulsionar o desenvolvimento da região. Quando falamos de negócios, a CIEMA está junto. A CIEMA participa ativamente de todos os negócios desse Estado. Porque é a indústria que produz, é a indústria que tem uma participação efetiva nesse desenvolvimento. Quanto à Associação Comercial, que é a nossa tradicional ACM, muitos anos aí de vida, ultrapassa gerações e gerações passando por ela. E nós somos associados, nós participamos de grupos de trabalho e que todos eles da Associação Comercial estão juntos. Além do Porto da Quintaquinha ser uma empresa de logística, ela vai muito mais além disso. A gente espera concentrar, a gente gera renda. Então a gente busca fazer esse trabalho contínuo, durante todo o ano, fortalecer as associações comerciais, movimentos como esse, o comércio, o empreendedorismo. O governo do Maranhão vem se empenhado nisso, em conjunto com o presidente Gilberto Luiz. E a gente tem trabalhado diariamente para trazer esse momento, para poder agraciar as empresas do Estado do Maranhão. São painéis temáticos sobre energias renováveis e hidrogênio verde, agronegócios, atividades portuárias e comércio exterior, além de outros assuntos distribuídos ao longo da programação. Dia 21 de agosto, a gente dá continuidade às comemorações com o Colab Jovem, na 5ª edição, que é o evento do jovem empresário do nosso Estado. E no dia 28, a gente encerra com a grande solenidade magna, no qual comemoramos esses 170 anos com as autoridades, com todos os convidados e com toda a empresa. Com o programa diversificado e palestrantes de renome, o Maranhão de Negócios contribui significativamente para o crescimento e fortalecimento do ambiente de negócios do Estado. A Associação Comercial é uma instituição mais antiga aqui do Maranhão, e nós do SEBRAE temos a felicidade de participarmos desse momento, porque a Associação Comercial faz parte do nosso conselho, é uma instituição que nos ajuda muito, e nós nos sentimos muito honrados em poder participar desse evento. O Maranhão recebe hoje a visita de uma relatora especial da Organização das Nações Unidas, que está em missão oficial no Brasil para avaliar o progresso e os desafios para alcançar a igualdade racial e eliminar a discriminação. Ela vai se reunir com representantes do governo do Estado em diversas áreas como segurança pública, educação e saúde. No fim da visita, a relatora deve apresentar um relatório com recomendações ao Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Produtoras da Zona Rural de São Luís participaram de oficinas e orientações sobre melhoramento na comercialização dos produtos cultivados como frutas e legumes. A parceria é com a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e a Extensão Rural. O objetivo é melhorar a renda das famílias que vivem da produção do campo. Foi um dia diferente para a comunidade Tajipuru, na Zona Rural de São Luís. Em especial para as integrantes da Associação das Mulheres do Campo. Com barracas e estandes, elas comercializaram tudo aquilo que produzem. No espaço, tinha de alimentos a objetos de uso pessoal no dia a dia. Na ocasião, elas tiveram a oportunidade de aprender um pouco mais no curso de corte e costura. A ação faz parte de uma parceria com a Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a Agerp. Aqui neste evento de hoje, que está sendo acontecido aqui no Tajipuru, existe uma particularidade. A gente tem a Secretaria de Educação que ofereceu um curso de corte e costura para elas, as mulheres do campo. E a Agerp veio acompanhando também as ações de assistência técnica, de orientação à produção aqui da região. Então agora é a finalização do curso, mas a Agerp próxima a elas, dando todo o apoio através do governo do estado maranhão. A atividade rural é rotina para estas mulheres, que se dedicam desde cedo aos saberes da vida no campo. Manipular alimentos naturais, tanto na plantação, como na colheita e venda. Agora, o grupo que é formado por aproximadamente 40 mulheres, passou por este curso, que ajudou a capacitá-las em mais uma atividade. Esse evento para a gente é uma grande oportunidade da nossa associação Mulheres do Campo mostrar a potencialidade que existe na área rural. O nosso projeto, ele é ajudado, é apoiado por algumas secretarias do estado, inclusive a Agerp. É uma parceira desde o início, que desde o início que a gente começou mesmo, a Agerp está sempre dando apoio aos nossos eventos. E quem quiser buscar conhecer mais sobre a gente, é só buscar lá Mulheres do Campo em Ação no Instagram. A Associação das Mulheres do Campo vem se engajando em atividades de produção e comercialização, tendo o apoio integral da Agerp, o que fortalece as capacidades produtivas e comerciais. A gente desenvolve uma série de ações com essas mulheres para que elas possam melhorar a renda dela e da família dela. Além disso, a gente também trabalha ações sociais com essas mulheres, junto à comunidade, para que a gente possa promover o desenvolvimento sustentável dessa comunidade, onde elas estão inseridas. No próximo bloco, você vai conhecer histórias de filhos que seguiram as mesmas escolhas profissionais dos pais. É o que você acompanha logo após o intervalo. Agora vamos ver os assuntos que você encontra no portal da Assembleia. E o Lobelfort traz para a gente alguns destaques. Boa tarde, Eula. Olá, Ismael. Boa tarde para você e para todos que acompanham o Assembleia em Foco 1ª edição. Vamos aos destaques do portal para esta sexta-feira. Vinícius Louro reivindica melhorias em sistema de abastecimento de água de pedreiras. Fred Maia também solicitou benefícios para pedreiras. Ele abordou a reforma da quadra poliesportiva, o Parque João do Vale e o Batalhão da Polícia Militar. E Francisco Najib anunciou novas obras de pavimentação para as ruas de Codó. E para você saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal al.ma.leg.br. É com você, Ismael. No domingo é comemorado o Dia dos Pais e agora você vai conhecer a história de pais e filhos que dividem a mesma profissão. O convívio com a rotina dos pais foi decisivo na escolha da profissão que os filhos resolveram seguir. Na reportagem especial de Belmarques e dos cinegrafistas Antônio César e Magno Parque, você confere os detalhes. O automobilismo está na vida do piloto Manuel Carlos há muitos anos. Mas depois que o filho começou a se apaixonar também por esse universo, ele desacelerou e abriu caminho para a nova geração. Eu sou piloto. Se eu quiser correr, eu tenho condições de correr, de competir em uma categoria sênia. Mas como o meu filho corre e ele tem qualidades para chegar mais adiante, fica complicado o pai e o filho correr. Aí eu decidi deixar de ser piloto para ser pai de piloto, chefe de equipe e tudo mais que for preciso para elevar a carreira dele do kartismo. O filho que escolheu seguir os passos do pai, deu a ele o orgulho de se tornar campeão da Copa do Brasil de kart em 2014. Aqui se compartilha gratidão e respeito. Então, meu pai, assim como ele contou, foi o maior responsável pela minha carreira no automobilismo. Ele que foi o meu maior incentivador, me trouxe pela primeira vez aqui. Então é uma felicidade muito grande compartilhar esses momentos com ele, além do momento pai e filho, ter um momento chefe de equipe, um momento chefe de equipe e piloto, na verdade. Então, assim, claro que há discussões, mas nada que ultrapasse o limite. E são discussões que planejam o melhor para o nosso esporte, para o nosso desempenho no kartismo. No consultório do dentista, há uma outra dobradinha de pai e filha, que só fortaleceu os laços de amor. O pai está na carreira há mais de 30 anos. A filha está começando agora e conta com o suporte que faz toda a diferença. A gente batalhou muito, né? Desbravou muito essa área para chegar até aqui. Então, hoje está muito mais fácil para ela. As portas estão abertas. Ela teve quem consultar durante a graduação dela. Ela tem com quem conversar durante os casos clínicos dela hoje e sempre. E agora é uma companheira para eu estar dividindo também minhas dúvidas com ela, né? Os dois dividem consultório, fazem curso juntos, trocam experiências. Nessa jornada, a filha enxerga no pai uma característica que quer sempre copiar. Ele é muito ético, muito ético. Um profissional super ético que busca sempre se aperfeiçoar para entregar o melhor de verdade para os pacientes dele. É que hoje está difícil ver isso, né? Um pouco. Então, é uma característica que eu gosto muito. O dono da frase não se sabe ao certo, mas quem escreveu sabia das coisas. O professor é a profissão que faz todas as profissões. O Jorge carrega o ensinar como uma missão maior, uma militância. Para ele, cada aluno é único. Essa coisa de olhar para o estudante e não ver ali um número, não ver uma pessoa, mas ver alguém que, de alguma forma, te completa. São mais de duas décadas formando pessoas, inspirando gente, inclusive dentro de casa. A filha abraçou a mesma profissão do pai. Ver os filhos seguindo os mesmos passos profissionais dos pais é muito comum entre as famílias brasileiras. Agora, alguns casos chamam a atenção, como o da Tainara e o Jorge. Os dois são professores, historiadores e, como se não fosse suficiente, estudaram no mesmo local. No caso, a Universidade Estadual do Maranhão. A história desse quadro aqui é um dos capítulos emocionantes dessa jornada. Esse dia foi o dia que eu recebi o resultado do vestibular. Nesse dia, acho que era umas quatro horas da tarde, ainda não tinha saído o resultado. E ele me ligou e falou assim, Tainara, ai eu vou chorar. Eu vou parar no Naná, que é o bar que tem que ter perto de casa. Eu vou comprar uma caixa de cerveja, vou comprar carne que hoje eu sei que tu vai passar no vestibular. Eu disse, pai, como assim? Eu ainda nem recebi o resultado. Aí ele falou, não, eu tenho certeza que tu vai passar. E aí eu estava no meu quarto e eu escutei ele me chamar gritando, Tainara, Tainara. E eu vim correndo, ele, tu passou, tu passou. E aí foi uma emoção, todo mundo em casa chorando. A gente é muito emotivo, a gente chora muito. Então, no mesmo momento, todo mundo começou a chorar. E aí a gente fez essa foto, que é o ano que ele passou, história, que é a universidade que a gente fez. E o EMA, que foi a universidade que a gente também fez o curso. Para além da escolha da profissão, o que esses filhos carregam em comum é um orgulho gigante, por terem no pai a referência que abre os caminhos. Acredito que em forma de agradecimento, né? Em forma de agradecimento por ser uma referência, um espelho para mim e por ter me apresentado num mundo tão bonito como o do automobilismo. O exemplo que ensina... E aí eu tenho muito orgulho de dizer para os outros que o cara que eles admiram tanto é meu pai. E que eu te amo muito. A presença que inspira... Ah, eu queria agradecer ele, né? Ser um pai incrível, sempre muito carinhoso, muito paciente. É, sim, muito lindo. E, sei lá, eu não estaria aqui se não fosse por ele. E tudo que eu tenho hoje e vou ter é graça a ele, aos meus pais, né? O Assembleia em Foco, primeira edição, fica por aqui. Para você uma boa tarde, um excelente fim de semana. O Assembleia em Foco, primeira edição, fica por aqui.